Denon II, uma sequência divertida e assustadora O Universo Conjuring é um sucesso há uma década, e Denon II é uma continuação agradável e assustadora que mostra que a franquia ainda tem muito a oferecer. O filme traz de volta a irmã Irene, Thaisa Farmiga, e Frenchie, Jonas Blocher, para outra rodada com Valak, a freira demoníaca. A química dos dois protagonistas é uma das melhores partes do filme, e eles trabalham bem juntos para derrotar o mal. A história se passa na França dos anos 1950, e o filme faz um bom uso de seu cenário. As cenas em um internato feminino são particularmente assustadoras, e o filme apresenta alguns sustos criativos e inesperados. O diretor Michael Chaves é um cineasta talentoso, e ele faz um bom trabalho de criar uma atmosfera de terror. O filme é bem filmado e editado, e a trilha sonora é arrepiante. No geral, Denon II é uma ótima adição ao Universo Conjuring. É um filme divertido e assustador que vai agradar aos fãs da franquia.